Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês umas compras que eu fiz lá nos Estados Unidos, né, de casa mesmo no caso, porque ninguém tá viajando nem nada. Mas chegou essa caixa aqui hoje, acabou de chegar, eu não abri, então vai ser muito legal que eu vou abrir junto com vocês. Quem mandou essa caixa aqui pra casa foi o Josi, eu fiz umas compras pros meninos, eu fiquei pensando, cara, mudou, lá tá alto, né, não vai dar muito certo. Aí eu fui olhando as coisas, falei, ah, eu vou comprar umas coisas, porque Luna, gente, Luna tá sério, faz muito tempo que eu não compro roupa pra eles. Vocês vêm nos stories, lá os meninos até comentaram, ela tá usando as roupas de Luca, e mesmo as roupas de Luca, né, ela reaproveitando, né, irmã mais nova, comenta aí se você tem um irmão mais velho, você já usou roupa dele, tá ficando tudo pequeno, falei, gente, preciso comprar roupa pros meninos. E aí eu comprei, porque lá eu acho que, tipo assim, eu já conheço e tem mais coisas diferentes, sabe, mas enfim, vou mostrar pra vocês. Mesmo com dólar alta, fiquei em dúvida, sabe, eu falei, caramba, sei lá, mas eu falei, ah, Josi, muito obrigada pela ajuda, tá, quem fez essas compras pra mim foi Josi, eu fui falando o que eu queria e ela foi mais ou menos colocando. Então vamos lá, eu não sei se mexeram na caixa, né, porque tem isso, né, que o povo abre pra ver, mas eu nem lembro, e eu não lembro muito bem as coisas que eu pedi, tá, que tudo embala, ai, meu Deus, eu vou pegando junto de jeito, eu não tô vendo nada, não tô vendo nada, eu tô abrindo exatamente agora, ó, tá tudo aqui dentro, e eu não vi, eu acho mais legal, né, então vocês vão acompanhar minhas compras aí, pra criançada, ao vivo, ao vivo, isso aqui eu não comprei, eu juro, não, Josi, Josi já inventou, gente, bolha de sabão pra Luca, Josi já inventou moda, ó, ele vai o quê, ainda bem que ele não tá nesse vídeo, que vocês não vão entender, né, vocês não iam entender nada que eu falasse Luca nesse vídeo aqui, ele ia falar mais do que eu e já ia querer sair pegando isso aqui pra lá, gente, bolha de sabão, que coisa linda, é assim, apertando, né, e é o quê, um golfinho, é, a pessoa que não sabe nem ver, que lindo, nossa, vai embolhar tudo, no banho, vou dar ele no banho de hoje. Olha só, olha o brinquedo como é, ó, você aperta e vai, ó, acendendo a luz e sai muita, muita bolha, você pegou a bolha? Quer mais? Mãe, olha isso, mãe, ó, Josi mandou, olha, olha a Luna, Luna, olha a cara de Luna, olha a cara de Luna, what? Ó, ela tá usando roupa de Luca agora, quer mais, eita, quer mais, mãinha, mais. Josi, obrigada, viu, eu não comprei isso, ela que colocou um presentinho pra Luca, porque ela é, ela é, ela sempre faz essas coisas. Vamos lá, tá tudo lacrado. Ai, comprei igual pra Luca e Luna, já tô até vendo. Eu fico muito feliz, gente, e mãe, né, mãe é verdade, a mãe só lembra do filho, né, tipo, eu nem lembro, mentira, lembrei de mim um pouquinho, mas assim, toda vez que eu vou fazer alguma compra, eu não consigo comprar, tipo, só pra Luna, eu sempre lembro de Luca, aí, tipo, quando eu vou comprar pra Luca, eu falo, ai, mas eu não comprei pra Luna, e nem lembro de mim, que doido, né? Pantufa! Eu tava falando ontem pra manhinha, caramba, tá muito frio aqui em São Paulo, eu queria uma pantufa pros meninos, que eu tava usando a minha, Luca colocou a minha, né? Vou mostrar pra vocês aí, o meu livro ficou belo. E aí, gente, esse aqui foi o quê? É de 6 a 12, esse aqui é pra Luna. Olha que coisa mais linda, pantufinha do Unicór. Gente, eu vou tentar não mexer, tá? Porque eu fico muito empolgada com essas coisas, eu sou dessas, eu sou. Essa aqui, eu acho que ela comprou, foi na Gap? Não, foi na Carters. A maioria das coisas foi na Carters, que elas têm, tipo, o Josi tem cupom também. Gente, olha, olha o chifrinho do Unicór. O pé de Luna aqui dentro, eu já tô, já tô visualizando. Do dinossauro. Tô rasgando tudo já, Josi. Gente, ai, que, nossa, é grande, achei grande. Mas é bom, né, que o Luca tá esticando. Ó, esse aqui, esse aqui é de 24 meses. E é assim, gente, nos Estados Unidos não tem, tipo, de 6 a 9, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, mas é de 6 a 9. Ó, é um ano. Ó, esse aqui, por exemplo, eu pedi esse aqui de 24 meses. É porque eu fiquei na dúvida que esse ia ficar muito pequeno em Luca. E é do dinossauro, ó. Mas esse aqui, menina, já, já vai tá apertado nele, porque ele tá esticando tanto. Achei grandão. Ó, aqui tem um conjunto, será? Não, acho que é só a jaqueta, né? Jaqueta de dinossauro, gente. Foi na Carters. Aí tem assim, ó. Não vai sair de casa, né? Mas um dia vai. O frio aqui em São Paulo tá muito grande. E esse banco fazendo barulho, eu tô me agoniando. Qualquer barulho aqui é o banco, não é peito, tá? Próximo produto, dinossauro. Gente, ai, eu pedi a ela. Eu pedi bora e pra Luca, que o bichinho... Cadê? Esse aqui foi 24 meses também. Olha que lindo. Deixa eu ver o preço. Ah, o preço da Pantuvacho foi 8 dólares. A maiorinha foi 8 dólares. É, entre 8 dólares e 12 dólares. 8 vezes quanto? 70, né? Porque o dólar... 8 vezes quanto? Tá? Quanto dólar a edição? Faz aí. Quanto dá em real? 8 dólares. Enfim, é isso. Né? Na cotação do dia que ele ia editar o vídeo. A maioria de Luca pedi 24 meses. E de Luna pedi de 1 ano. Foi isso. Esse aqui é aquele macacão. Sem pé porque dura mais, né? Tipo, quando é o pezinho, já até cortei o pezinho porque eles crescem tão rápido que aí não entra mais. E quando tem sem pezinho, ele usa mesmo que fique no joelho assim, sabe? Então, acho que vale mais a pena. E aí tem um botãozinho aqui, ó e é de zíper. Eu amo macacão de zíper. Pra trocar na madrugada é a melhor coisa. Luca não usa muito macacão mais. É só camisa e shortinho e tal, mas nesse frio, assim, é legal. Colocar um macacão e uma camisa por cima. Então, ele vai usar o macacão. Nossa, acho que eu vou usar nele hoje, já. Outra coisa. Eu pedi body. Tipo, coisa básica. Bodyzinho, assim, ó. Pra ele. Que ele nunca mais... Luca nunca mais usou body. E acho que quanto maior, né? Mais difícil encontrar body. Aí ela comprou esse aqui, que é pra usar por baixo de... Por baixo da short e da calça e da camisa. Então, porque às vezes eu coloco só a camisa e a calça nele. E aí, quando ele se mexe, a barriga fica, né? Aparecendo. Então, é bom o body, porque mesmo no frio, ele pode se mexer e a barriguinha vai estar coberta. Aí, outro body pra Luca. Body de manga curta mesmo. Ai, essa aqui é muito linda, gente. Olha isso! Ai, meu dor do chão. Minha pichejinha já vai... Ela vai andar daqui a pouco, né? Então, ela vai arrasar nessa... Gente, olha isso. Lindo! O que mais? Tem pra Luna aqui, que é bodyzinho também, ó. Body... Deixa eu fazer assim, pra dar pra ver aí. Não sei se dá. É bodyzinho simples. Eu gosto do tecido, sabe? É bem macio, bem confortável. Adoro as roupas da casa. Além de barato. Tipo, é um dos melhores lugares pra comprar... Pra fazer enxoval, porque é barato e a qualidade é boa. Ó, essa aqui é de quanto tempo? Quanto tempo? Doze meses. É, de Luna a maioria eu pedi de um ano. Fofa demais. Tipo, aqui, ó. Happy little love it. Ai, menino do céu! Eu parei... Ai, já dá vontade de ter outro, mas daqui a pouco eles estão... Calma, não. Eles estão grandes e aí não tem mais as roupas pitucam. Isso aqui é uma leg pra Luna. Linda, preta. Vai usar hoje. Tudo vai usar hoje. Meia. Pedi meia. Meia pra Luca. Meia antiderrapante, porque quando ele... Ele sai correndo, quando acorda, a mina desliza. Se a meia não for antiderrapante, não dá certo. O que é isso? Ai, o personal shop é de Josi. Gente, e eu já tô abrindo tudo aqui. Ela nem sabe que eu vou fazer vídeo no YouTube. Tem uma cartinha, gente. Ô, meu Deus, Josi é muito maravilhosa, gente. Sério. Ela e Isaac, o marido dela, são pessoas muito, muito... Sim, muito especiais. Ô, que coisa mais linda. Meia um presentinho de Luca. Vai ficar grandinho, mas tá difícil de encontrar a manga longa. Ah, então eu acho que essa é uma dinossauro. Ela que comprou, né, gente? Não fui eu, é louca. Nem só um abraço. Ô, Josi. Divide-se com as bolinhas. Ai, coisa mais linda. Josi é muito querida, muito querida. Minha mãe adora ela também. Todo mundo aqui. Tudo roupa, gente. Tudo roupa, porque... A gente vai doar. Tipo, sempre, sempre, sempre. Eu tô repassando, sabe? Eu não sou aquela que guarda coisas. Eu guardo, assim, uma... Primeira roupinha que usou na maternidade. Alguma roupinha de mês de sário. Eu acho legal, assim. Sei lá, pra... Pra minha neta usar, quem sabe, né? Meu neto, não sei. Mas, assim, eu dei muita roupinha pro... Pro neto de Marlene, que nasceu faz tempo já. Logo quando ele nasceu, foi antes da pandemia. Ela levou muita roupa, muita fralda, muita coisa. Até negócio de peito, assim, eu dei pra filha dela. E eu sempre tô dando, gente. Se vocês conhecerem até ONGs aqui em São Paulo que estejam precisando, eu vou fazer uma limpa ali nas coisas de Luna e Luca. Pra colocar as novas e doar pra quem realmente tá precisando, sabe? Eu queria doar pra pessoas que, tipo, não tem nem o que vestir. Mas eu não tenho nenhum contato, assim, aqui em São Paulo. Então, se vocês tiverem, manda um e-mail pra mim que vai... Nossa, vai ajudar muita gente, né? Então, vamos lá, vamos lá. Aqui... Ai, essa é maravilhosa! Essa aqui, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Essa eu vou mostrar. Ó, gente, essa calça de Luna. Cadê? E essa calça de Luca. Igual. Vou vestir eles iguais. Porque sim, sou 10, sempre quis ter gêmeos. Tenho quase gêmeos. E aí é moletom e calça. Eu amo as roupas da Gap, super confortáveis. Ó, tá vendo? Igual, igual. Um conjunto vermelho, assim, ó. Igual pra ela e pra ele. Olha esse Luna como é engraçado, bem pequenininho. E aí aqui vem o quê? Fofura, atrás de fofura. Olha essa calça de Luna. Um pijama. Eu acho que tem conjunto, mas eu não tô colocando na ordem, né? Porque eu acho que também não tá... Aí eu pedi aqui, ó, calça... Menina, isso aqui eu não lembro não, mas... Gente... Super heróis, entendeu? Super heróis pra Luca. Olha que lindo. É a calça e o conjunto, né? Tipo, Homem-Aranha. Nossa, ele vai ficar louco. Se ele ver isso aqui hoje, ele vai querer dormir com essa roupa aqui, ó. Do Homem-Aranha, certeza. Homem-Aranha, absoluta certeza. Ele é louco pelo Homem-Aranha. Ele faz dona aranha. Esse aqui é da Gap também. Eu achei lindo, militar. Nossa, e caiu alguma coisa aqui muito pesada. Não tô identificando ainda. Eu achei lindo. Quando o Josi me mandou a foto no WhatsApp desse aqui, eu falei... Quero. Quero. Esse aqui é pra Luca. Ó. E Luna vai usar também um dia, minha filha. Porque aqui a gente reaproveita as coisas. Aí vocês vão perguntar... Camila, quanto foi? Gente, ó... É... Pagar, quando vem aqui, né, pra tributar e tal. Essa parte é a mais chata. Porque, às vezes, sei lá, pode ficar presa a sua caixa um tempão. Demorou muito por causa disso. É... Do Estados Unidos pra cá, demora pouco tempo pra chegar e fica no Correio Brasileiro. O Correio tá demorando, né, por causa da pandemia e tudo isso. Mas eu acho que, assim, vale a pena se você não tiver muita pressa, sabe? Hoje em dia... Eu tinha um... Ai, esse aqui é pra Luna, que eu achei maravilhoso. Eu só comprei roupa de frio, porque aqui em São Paulo tá muito frio. E manhã vê, tipo, a gente tá lavando as roupas dele. Eu comprei muito pouca roupa pra Luna. Eu comprei mais roupa pra Luca, no começo. E aí, a gente tá lavando as mesmas roupas toda hora pra eles dormirem. Então eu falei, não, gente. Eles tão precisando mesmo de roupinha agora. Então, é... Vou comprar, né? Aí deixa eu mostrar aqui. Tem mais calça. Olha essa aqui do Miga, como tá linda. Ó. Eu lembro que essa aqui foi mais carinha. É da coleção Disney Baby. Geralmente quando tem Disney é mais caro, né? É na Gap também. E eu ia comprar várias roupas iguais. Gente, não dá pra mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu queria mostrar pra vocês, tipo... Dá até uma dica pra vocês, né? As meninas fazem esse trabalho, tipo, super confiável. E aí você avalia o que vale a pena ou não pra você. Você fala a média que você quer gastar. E elas vão procurando de acordo com, né? O seu orçamento. Eu acho legal. E Josi... Tipo, eu tô... Essa aqui que ele mandou, essa caixa foi Josi. Ela é muito, muito assim... Conheço ela, tipo, antes dela trabalhar com isso. Super confiável. As duas vão em Josi. Mas essa caixa aqui que ele mandou foi Josi. Eu ia dizer vão. Foi Josi. Olha isso. Que coisa mais gostosa. É a primeira parte da roupa dela. Não! Ela tem um pezinho. Não, ela vai dormir com essa hoje. Eu acho que eu não comprei toquinha, né? Acho que eu esqueci disso, né, Josi? Ou eu comprei... Ou eu não tinha? Eu acho que eu cheguei a perguntar. Não, gente. Sério. O Luna vai dormir com essa aqui hoje. Maravilhosa. Com o pezinho e tudo. É da Carter's. E tem o quê? Eu vou te dar a conta também, né? Tipo assim, se ela quiser começar a andar. Né? Porque ela tá se levantando. Bom, gente. É isso. Essa é a parte 1 das compras dos meninos. Tem outra caixa pra chegar deles. Tem outra... Tem duas, na verdade. Assim, é. Essa e mais duas. Então, é isso. Se vocês gostarem, eu posso fazer a outra caixa também aqui com vocês, tá bom? Um beijo. E não esquece de dar um like aqui pra ajudar a divulgação do vídeo, né? Pra ajudar o canal a crescer também. Pra gente chegar nos 3 milhões. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui ainda. Tipo, muita gente fala... Camila, eu te acompanho desde o Canadá. Camila, é muito legal ver seguidora raiz. Eu tava agradecendo ontem nos stories também. É muito legal ver gente nova chegando. É muito legal poder estar voltando aos poucos pro YouTube. E me redescobrindo aqui, né? Tipo, com outros olhos, de outra forma. Com a vida totalmente diferente. Agora com dois filhos. Eu olho pra trás, assim... Pra trás. Eu olho pra trás e vejo meus vídeos antigos e bato uma nostalgia, assim... Muito gostosa, sabe? De ver toda a história que eu construí. E... E o que a gente tá aqui hoje fazendo também, né? Tipo, essa troca de informações. Essa troca de carinho. De amor mesmo. Porque é muito amor que tem aqui. É uma conexão surreal. É uma sintonia muito massa que eu tenho com vocês. Então, muito obrigada a você que tá assistindo esse vídeo agora. Se você puder compartilhar pra alguma mamãe que esteja em dúvida. Vou comprar nos Estados Unidos? Compro ou não compro? Vou deixar o contato de Josi, porque ela é muito gente boa. Tá bom? Um beijo pra você que tá me vendo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!